Os falcões são predadores carnívoros, conhecidos por suas habilidades de caça. No entanto, eles caçam principalmente pequenas presas fáceis de matar e carregar. Algumas das presas de falcão mais comuns incluem roedores, pequenos répteis e pássaros. Mas em certas circunstâncias, os falcões também tentam predar presas maiores que eles, como o peru. Apesar da estatura maior de um peru, há relatos de falcões arrebatando perus desavisados. No entanto, as vítimas mais comuns são perus jovens, ou peruzinhos, que ainda não aprenderam a ser cautelosos com os predadores. Apesar dos falcões serem pássaros muito fortes, eles não são construídos para carregar grandes presas. Um peru, por outro lado, pode pesar mais de 10 quilos. Portanto, embora um falcão pudesse tecnicamente pegar um peru, provavelmente não conseguiria voar com ele. Além disso, os perus geralmente são bastante hábeis em se defender. Eles têm pernas poderosas, e garras afiadas que podem causar ferimentos graves e até matar um falcão. Como mostrados nesse vídeo, que mostram o momento em que um peru foi visto pegando um falcão e dando uma verdadeira surra. O peru é bem mais pesado e muito maior do que o falcão, e o predador caiu quando levou o primeiro ataque, e depois foi golpeado de todos os jeitos. O falcão esperava almoçar um grande peru, mas na realidade só o que conseguiu foi perder sua vida nessa incrível batalha.